Bom, estava eu zappiando na internet e cheguei no canal do Teclas Daniel, né, e eu vou deixar o link na descrição, inclusive, e eu vi que eles estavam falando sobre o Allianz Parque, eu decidi ver junto com vocês, né, eu não vi ainda, então eu serei surpreendido aqui, dependendo com o que eles falarem. Mas enfim, foram perguntados, ó, saudações, o palmeirense comentou com o Superchat como você foi tratado no Allianz ontem, aí vamos ver qual que foi o comentário aí na São Paulo que jogou no Allianz na segunda-feira, foi eliminado pelo Água Santa, e enfim, agora segue fora do Polistão, mano, vai ficar acho que 20 dias sem jogar, meu Deus do céu, mas enfim, bora. Então, eu estive lá, né, assim, eu vi muitas pessoas, muitas pessoas que estavam trabalhando ontem lá no Allianz, que já trabalham lá no São Paulo, entendeu? Antisegurança, pessoal que administra ali e tal, instruem um ou outro, então a grande maioria que eu vi ontem são pessoas que já trabalham no Morumbi, tá? Claro que não conheço todo mundo, mas tinha também pessoas do Palmeiras, tá? Eu não tive nenhum problema, enquanto aí saí de tratamento, não tive nenhum problema, perguntei lá pra uns caras lá onde que era o setor de imprensa, né, o cara me orientou direitinho, falou que era o sexto andar e tal, daí tinha uma outra parte lá no estágio que fica só o pessoal de imprensa no sofazinho ali, tem até um negócio pra você ligar computador, uma mesa ali, um espaço bem grande, bem legal, é onde passam os jogadores na zona mista ali, e assim, bem da hora, mano, estágio, não tenho vergonha nenhuma de falar, estágio do Palmeiras é top mesmo. Aliás, o Allianz ficou bonito com a torcida do São Paulo, hein, mano, você viu? Ficou, ficou legal, mano. Ficou lindo, ficou lindo o estágio. Ficou legal, ficou da hora mesmo, o estágio do cara não teve o que reclamar, mano, o cara que chega aqui e fala pro clubismo, ah, é zoado, não é, não é, mano. Mano, o negócio tem elevador lá no estágio, você... Mano, é um negócio da... O elevador, eu nunca vi o elevador que tem lá, é duas portas, mano, sai de um lado e pro outro. Eu olhei assim, o negócio abriu, se eu fico encostado do outro lado e a porta abre, eu ia cair, porque eu não sabia, velho. Eu não sabia, depois que eu ouvi o negócio abriu, eu até me assustei, mano. Então, a porta abre dos dois lados, mano, e é, mano, é muito louco, mano. Estágio dos caras é realmente assim, é estágio nível europeu. Setor de imprensa, nem se compara com o setor do São Paulo de imprensa, mano. O espaço que os caras têm ali, onde é posicionado, o setor de imprensa do São Paulo ali, para quem trabalha, é horrível, horrível. Para quem trabalha, merecia ter um... O pessoal que faz o trabalho, né, jornalístico e tal, merecia ter um setor melhor, mano. E além de ser num lugar ruim, é do lado do... Bem ali no escanteio, né, Teclas? Sim, é bem no cantinho ali, uma visão horrorosa para assistir. Para quem trabalha, é horrível, tem gente que narra o jogo dali, não sei como que consegue. Eu, quando vou para o jogo e fica ali, eu fico perdido para entender o jogo, velho. É difícil. E sem contar que tem o camarote dos ilhos do lado, que faz um barulho do caramba, velho. E o cara lá, narrando o jogo lá, um pré-jogo, está ligado? Até um intervalo e o som comendo lá, mano. É aquele som comendo solto lá no camarote. Sim, não sei como que os caras conseguem, velho. Não sei como, é muito ruim, velho. É muito ruim. Então, cara, você vê esses detalhes, a diferença de como são as coisas. Até a tribuna lá de imprensa é mal colocada, entendeu? Para você ver como que é o nível lá do São Paulo, a bagunça que é. Mas assim, os caras não têm que reclamar, mano. É muito da hora mesmo, cara. Eu, quando eu entrei, eu achei que eu estava na Europa. Isso porque eu nunca fui na Europa. Aí eu achei que eu estava. É da hora, da hora mesmo. É, para quem nunca foi tanto no setor de imprensa do Alias. Minha esposa já foi no setor do Monobi, do Alias. Eu também já fui no setor de imprensa do Alias. E realmente, mano, é bem no centro, né? Só que é lá no superior. E, mano, você vê tudo ali. Eu acho que é o melhor. Para ver o jogo, é o melhor lugar, sabe? Por mais que seja meio longe, seja lá no superior. Mas é o melhor lugar, porque você enxerga tudo o que está acontecendo lá, tá ligado? É a hora do Monobi, é embaçada mesmo. Que é no escanteio lá. É como se fosse no Gol Norte. Do Alias. Só que, tipo, no superior, assim, é uma visão meio estranha. Só que mais longe, né? Do Alias ainda o Gol Norte é mais perto. Do Monobi é mais longe. Mas é isso, mano. Realmente, o pessoal... Eu vi muita gente elogiando, né? O pessoal que nunca tinha ido. Ou que... Até porque a gente está com torcida única. Então, tem muita gente que pegou... O Alias acho que pegou um ano de torcida mista, né? A gente foi em 2014, 2015. Então, dois anos aí. Acho que em 2016. Se não estiver enganado, em 2016 já estava com torcida única. Então, realmente pegou muito pouco de torcida mista. Então, a galera não... O rival realmente não conhece. Ou foi no máximo com show, né? E show, por mais que seja legal, é diferente. Para quem gosta de futebol, a experiência é totalmente diferente. Então, realmente, não tem o que falar, né? E legal aí... O depoimento do Teclas Daniel não foi nem um pouco clubista. Na real, foi bem realista. E isso é legal. E eu, por exemplo, já elogiei o Monobi para assistir jogo. Eu acho da hora. Está de bem raiz. Mas como a gente está em outro momento do futebol, de modernização e tudo mais. Eu acho que realmente é bom repensar aí. Pensar em algo novo para o estádio, né? Comenta aí. Se inscreve no canal. Deixa seu like. E é nóis. E é nóis.